Olá, meus amigos e minhas amigas. Isso aqui dentro aqui é fermento levain, viu? Então, eu coloquei aqui os ingredientes, a mesma medida que a gente coloca, que tá no livro, né? Só que, em vez de eu colocar o fermento, eu coloquei o fermento levain. Aí, eu vou colocar pra bater esse pão, né? E vou esperar crescer, depois que eu venho tá assando ele, tá? E já mostro o estado desse pão, com o fermento levain na máquina de fazer pão, tá bom, gente? Olha aí, nossa massa está batendo, né? Eu vou só brater ela, coloquei no procedimento só de bater, aí depois eu espero crescer, a noite eu vou tá assando o pão. Agora, são dez e meia da manhã, vamos ver se a noite vai tá bom pra assar esse pão. Nosso pão vai assar, aí cresceu, agora vou colocar pra assar. Olha aqui, gente, nosso pão já ficou bom pronto, ó. Tá assadinho, fofinho. Agora eu vou partir um pedaço aqui. Olha aí. Que fofo ficou esse pão. Olha aí, gente. Feito com fermento levain na máquina de pão. Olha aí, como que dá certo, como que fica lindo esse pão. Olha que fofinho, gente. Olha. Muito fofinho. Agora eu vou passar um pedaço, passar margarina nele. Olha aí, meus amigos, minhas amigas. Tá sem margarina, o pão tá desmanchando, gente. Olha. Olha, que fofinho que tá esse pão, gente. Olha. Chega, tá desmanchando o miolo. Gente, ficou uma delícia o pão. Quem nunca fez, pode testar que dá certo, tá bom? Fermento levain. Pão com fermento levain na máquina de fazer pão. Eu fiz o mesmo que tá no livro, né? Menos medida do livrinho. E apenas, em vez de eu colocar o fermento, eu coloquei o fermento levain. Aproximadamente, 80 gramas de fermento levain, né? Foi umas três colheres bem cheias, colher mãe bem cheia de fermento levain, que eu coloquei aqui nesse pão. E deu certo, ó. Então, pessoal. Depois eu trago passo a passo de outro pão pra vocês, tá vendo? Pra quem não tem as medidas, não tem o livro aí na casa de vocês, tá bom? Esse foi mais um teste e deu certo. E muito obrigada a vocês, né? Fica aqui com essa maravilha desse pão. Olha aí, gente. Até o próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe. Quem achou que valeu a pena, né? Esse pão aqui na máquina de pão. Com fermento levain. Dê um valeu aí, tá? Dê um valeu aí. Não deixe de deixar o seu joinha, tá bom? E Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.